Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Overwatch, vamos falar sobre mudanças em heróis. O Lion fez um vídeo hoje falando sobre todas as mudanças que vieram no novo patch, né, do novo evento. Esse patch foi gigante de 13 GB no PC e chegou até 20 GB nos consoles. Então teve várias mudanças, tivemos mudanças em D.Va, Reaper, Zenyatta, então teve também na May, né, bem importante a mudança da May. Então confere o vídeo do Lion que tá no card aqui em cima, ok? Bom, e nesse vídeo aqui a gente vai falar de mudanças também, mas mudanças que vão chegar no jogo. E essa aqui, galera, vocês vão ficar de queixo caído. Vocês sabem que a Symmetra, né, ela tá pra receber mudanças da Blizzard. A Blizzard quer modificar a Symmetra de novo, quer fazer outro rework. Por que eu digo outro? Pra quem chegou no jogo agora e não sabe, anteriormente, né, antigamente, a Symmetra não era muito utilizada e eles fizeram um rework nela. Tiraram uma habilidade que ela dava escudos e colocaram tipo um escudo móvel nela, tipo do Reinhardt, só que se movimenta pra frente. Colocaram também a opção de você escolher a ultimate que você usa, se você usa o teleporte ou usa o gerador de escudo. Então eles fizeram essas mudanças e melhoraram a Symmetra de fato, melhoraram mesmo. Só que eles não tão satisfeitos ainda, então eles querem modificar mais ainda a Symmetra. Muita gente vai nos fóruns e pergunta pro Jeff Kaplan o que eles querem fazer com ela. E até hoje ele nunca tinha falado, né, nunca tinha revelado nada pra gente o que eles estavam pensando em fazer. Só que hoje, galera, ele revelou pra gente o que eles estão fazendo com a Symmetra e basicamente eles vão retirar o teleporte dela de ultimate. A Symmetra vai perder o seu ultimate que é o teleporte. Bom, eu vou explicar direitinho aqui o post que ele falou, vou mostrar todas as fontes, então calma aí. Um jogador, né, foi no fórum oficial e perguntou se a Symmetra tinha alguma novidade, né. Então o Jeff Kaplan respondeu esse jogador dizendo o seguinte. Olha essa palavra, drásticas. Ele continua falando que o seu retrabalho, né, será significativo e provavelmente estará pronto em algum momento durante o verão. Então a gente tá chegando aí, né, tá acabando a primavera. Então no verão deve estar chegando, tipo, depois do aniversário, do evento do aniversário do Overwatch, né, deve estar chegando aí a mudança da Symmetra. E, mas White, você disse que ele revelou a habilidade. Galera, olha só a imagem que ele colocou junto. Esse cara aqui, ó, Goodman, é um dos caras desenvolvedores do Overwatch. E essa aqui provavelmente é a conta dele, já que tá com o nome dele. E você percebe que o card da Symmetra tá mostrando que ela teletransportou 31 jogadores na partida, ou seja, ele fez 6% de teletransportes. Sabe o que isso significa, galera, e tá todo mundo falando aqui no fórum? É que a Symmetra vai perder a sua ultimate de teleporte, né, ela não vai mais colocar o teleporte como ultimate. E sim, vai virar uma habilidade. Eles querem fazer com a Symmetra exatamente o que eles fizeram com a Mercy. A Mercy, né, pra quem chegou no jogo agora também, ela tinha uma ultimate onde ela revivia o time todo. Se morresse os 5, né, aliados morressem juntos, a Mercy chegava voando, revivia todo mundo instantaneamente, e você provavelmente ia ganhar teamfight, tá? Então, eles querem fazer exatamente isso com a Symmetra. Eles vão retirar o teleporte da ultimate e vão colocar como sendo uma habilidade. Eu não sei como é que vai ser o cooldown, talvez eles coloquem aí um cooldown de 30 segundos, e você pode colocar o teletransportador e trazer uma ou duas pessoas pra fight. Não sei, galera. Mas como eu disse, ele falou que vão ser mudanças drásticas, né, vai ser significativo o seu retrabalho. Então, isso aqui já é uma revelação do que eles estão fazendo pra Rainha dos Preços Baixos. Tirando, né, essa ultimate, o que eles fariam? Eles deixariam só o gerador de escudos como sendo uma ultimate da Symmetra? Ou simplesmente eles vão tirar tudo, vão colocar o gerador de escudos e o teleporte como habilidade, e vão criar uma nova ultimate pra ela? O que vocês acham que eles vão fazer? Essa notícia aqui é uma bomba. Sinceramente, eu não achei que eles fariam isso também, colocar como uma habilidade. Mas é o que parece. Comenta aí o que você acha. Lembrando, galera, a gente traz aqui novidades pra vocês sempre super rápido. Então, não esqueça de se inscrever na central. E se você gosta do canal, deixa o seu like, ok? Então, tô indo nessa. Valeu, fui!